Olá meus namores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estou trazendo duas ideias para vocês fazerem agora no dia das mães, mas essas ideias também podem ser utilizadas para o dia dos namorados. Eu vou fazer aqui um coração de chocolate totalmente liso porque eu vou rechear ele como se fosse um ovo de páscoa de colher. Para começar a fazer o meu coração eu vou utilizar aqui essa forma da BWB, essa é uma forma de três partes, aquelas que vem com silicone no meio, eu vou retirar esse silicone e vou preencher com o meu chocolate até a marquinha aqui que está indicando na forma. Esse chocolate eu tingi com um pouquinho de corante na cor cor de rosa, para que ele fique assim um pouquinho mais delicado, mas você pode utilizar a cor que você quiser. Depois que eu preenchi completamente aqui a minha forma até a marquinha, eu vou dar umas leves batidinhas na forma para que esse chocolate fique completamente lisinho na parte de baixo e aí eu vou fechar com o meu silicone. Se estiver tudo ok, já posso levar para a geladeira até que essa forma fique completamente opaca e bem esbranquiçada. E enquanto o meu coração está lá na geladeira, eu vou fazer para vocês aqui também uma ideia de bombom. Eu vou utilizar aqui o mesmo recheio. Esse recheio que eu vou utilizar tanto no coração quanto aqui nos bombons, é o recheio que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, que é um recheio de quatro lentes, que é maravilhoso. Se você ainda não viu esse vídeo, corre lá e dá uma olhadinha. Vou deixar aqui um card para vocês aqui em cima, para dar uma olhadinha e ver como é fácil fazer esse recheio e como ele fica delicioso. Eu vou usar aqui para fazer os meus bombons. Essa forma também em formatos de coração, só que agora em tamanhos menores. Ela também é aquela forma de três partes. Eu gosto bastante dessas formas, porque além de você não fazer tanta sujeira quanto as formas simples, você consegue aqui um padrão utilizando sempre a mesma quantidade de chocolate e eles saem sempre todos iguais. Para fazer esses bombons, eu também tingi aqui em outras cores o meu chocolate. Eu vou utilizar aqui o meu chocolate cor-de-rosa que eu já preparei um coração grande e também vou utilizar aqui verde e azul. Coloco um pouquinho de corante no chocolate branco e misturo bem até que chegue no tom desejado. E vou preencher aqui a minha forminha até onde tem a marca indicando o limite do chocolate. Depois que eu preenchi com todas as cores, aqui a minha forminha, eu venho com o meu silicone um a um e depois fecho a minha forma, dou uma leve pressionada para que esse meu chocolate se espalhe completamente e faço a mesma coisa que fiz no coração. Viro ao contrário e vejo se o chocolate está totalmente espalhado aqui nos corações. Estando tudo certinho, levo para a geladeira até que fique opaca a minha forma também. Vou retirar aqui o meu coração que nós vamos rechear, vou desenformar, tiro a primeira parte e com cuidado vou segurando no meio e soltando o silicone das laterais. Aqui a minha ficou com algumas rebarbas que pode ficar mesmo se você colocar um pouquinho a mais de chocolate, ele pode dar essas rebarbinhas, mas é só retirar, ela sai bem fácil é só retirar e voltar para o bowl para derreter este chocolate de novo. Vou colocar aqui o meu coração em um pratinho, se você já quiser colocar na caixa que você vai entregar você pode também já colocar e rechear na própria caixa. Eu coloquei aqui no saco de confetá e com o bico pitanga e eu vou preencher totalmente o meu coração aqui. Para fazer essa parte do fundo eu não preciso fazer nenhum tipo de formato, nenhum tipo de acabamento, então eu vou preenchendo até quase encher o meu coração. Quando eu já estiver assim quase cheio, aí eu vou pegar e vou fazer um acabamento para deixar bem caprichado e bem bonito para a gente presentear. Para fazer esse acabamento, eu vou pegar o meu bico de confeitar e vou fazer aqui um movimento de um ponto de interrogação deitado. Coloco o bico bem em cima do meu recheio, levanto um pouquinho e já desço em seguida. Vou fazendo esse pontinho de interrogação em todo o meu ovo, levando em consideração o formato do coração. Então eu vou preenchendo as laterais e depois eu vou descendo até a ponta. Depois é só fechar minha caixinha, colocar uma fita bem bonita e uma etiqueta do dia das mães ou do dia dos namorados. Com o nosso coração pronto, vamos voltar lá para os nossos bombons. Retirei da geladeira as minhas casquinhas e eu vou retirar aqui a parte de cima da forma e depois todos os silicones um a um. Depois que eu retirei tudo, eu vou vir com o mesmo recheio e vou preencher toda a casquinha do meu bombom aqui. Com o meu bombom totalmente preenchido, eu venho com o meu chocolate e fecho ele por cima. E vou voltar para a geladeira para que essa parte de cima também endureça. Essa parte de voltar para a geladeira agora é bem rapidinho, vai ficar ali 2, 3 minutinhos só, até que essa parte esteja durinha. Se estiver durinha, você já pode tirar que já está pronto o seu bombom. Com os seus bombons prontos, você pode colocar em uma caixinha de acetato com uma fita bem bacana e uma etiquetinha bem linda, que eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Mas se você não for vender na caixinha, você também pode oferecer para o seu cliente esse bombom dessa maneira mesmo e assim ele pode colocar num prato bem bonito e decorar também a mesa do dia das mães. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal que toda semana tem receitinha e decoração para vocês arrasarem aí. Os custos da receita e o valor que vocês podem vender, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Música 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 Música